A reunião contou com a presença de várias empresas do comércio Pontos Lacerdense. O Sebrae, a Yamana Gold, a Apoena e o município firmaram mais uma parceria de sucesso. E esta parceria tem o objetivo do ganha-ganha, onde todos, de todos os setores, possam ganhar com investimentos e melhoria na produção. Essa parceria que a Serra da Borda faz com o mercado local, entendendo que isso é desenvolvimento para o município, ela começa já com garantia de sucesso. Nós entramos nessa parceria com o Sebrae, a prefeitura junto, a mineração Apoena também, e temos certeza que isso vai trazer desenvolvimento para a região. Esse é o grande objetivo da Serra da Borda. Queremos trabalhar com empresas e com um organismo sério como o Sebrae, e isso tudo toroado pela prefeitura de Pontos Lacerda, fazendo com que haja desenvolvimento em Pontos Lacerda. Sempre foi o nosso objetivo e entendemos que aqui é mais um passo, e um passo bem decisivo para isso. Essa parceria, ela vem de encontro à necessidade antiga dessa comunidade, dessa cidade, que é desenvolver os parceiros das empresas que aqui atuam. Essas empresas têm essa necessidade já bem antiga de trazer um desenvolvimento desse NAIP para os terceiros que aqui atuam. Já há muito tempo, essa necessidade vem acontecendo, acontecendo, e hoje vai se tornar uma realidade. Isso é uma via de mão dupla. Tem o investimento e tem um retorno de volta. Um retorno muito grande, onde todo mundo vai ganhar muito. Vai ganhar quem está investindo como aluno, vai ganhar como unidade, que vai ter empresas mais sólidas, e ganha também as mineradoras que estão investindo também, e estão contando com esse resultado. Todo mundo ganha. Prefeito, essa é uma oportunidade que vai ao encontro da necessidade da Prefeitura de Pontos Lacerda de levar essa oportunidade, buscar conhecimento e desenvolvimento para o nosso município. Olha, hoje aqui é um dia histórico para o nosso município, está certo? Onde nós temos a condição de proporcionar aqui as empresas de Pontos Lacerda, fazer com que elas se possam relacionar mais, de forma afinada, com as grandes empresas. Esse encadeamento, essa forma prática de trazer o conhecimento, trazer a formalidade, trazer que as empresas possam se especializar, possam construir os seus cursos, possam construir um conta corrente mais fácil. Ou seja, é dando a oportunidade de cada um em agilizar e tornar-se competitiva. Isso fortalece o comércio de Pontos Lacerda, isso torna-se em Pontos Lacerda e vai consolidando como um polo, está certo? Porque a partir da hora que você tem um comércio forte, nós temos um município forte, né? Então isso aqui hoje é uma ação prática da Prefeitura, juntamente com o SEBRAE, que é o parceiro principal, a Apoena e a Mana. Então isso é parceria, é parceria efetiva, está certo? Então nós estamos aqui trazendo várias empresas aqui hoje para ouvir e para já assinar o termo de adesão. Então, muito bom, eu quero parabenizar as empresas que aceitaram o convite e também muito obrigado pela parceria da Apoena, o SEBRAE e a Mana. Obrigado.